Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Blocks Fruits no Roblox E hoje galera, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, porque eu não sei sinceramente Eu levo 256, eu fiquei farmando aqui um pouco, subi de level e tudo mais, fiquei upando aqui Pra dar a gente ir pro próximo, tá? Então o próximo já vai ser aqui, né? É lá no Coliseu E vamos ver como é que vai ser lá Status eu tenho, eu tô upando aqui, tá? Quando eu não sei qual que é a metade, eu ponho assim, ó, 15 Metade não, quando é dividido aqui em 3, né? Pronto Show de bola E agora a gente vai ter que ir pro Coliseu Eu quando vi isso aqui, galera, eu não fui lá ainda, tá? Na verdade eu acho que eu passei por cima Eu achei que a gente ia enfrentar os bichos É... Ah não, aqui a gente já tá no topo, né? Viajei, achei que era ali, ó Eu achei que a gente ia pra lá Aqui, ó Só que não é Saca só o level do bicho 450 Então não é aqui que a gente vai agora Ainda acho que tem o level 300, né? Então vamos lá pra... O lugar que a gente tem que ir O Coliseu é perto, né? 300 metros De onde a gente tava Tem mais ilha flutuante lá em cima Eu achei que poderia ser lá também Quer dizer, lá não Na verdade lá não imaginei que fosse, não Esse aqui é o Coliseu Ah não, peraí, eu fui Não, peraí, galera Eu passei por cima de outro lugar Não, eu passei por cima de outro lugar Ixi, eu não vou saber onde é agora Eu acho que eu peguei o level 250 E trocou de lugar Porque não era aqui que eu queria ir Eu passei por cima do lugar que era pra eu ir Mas eu não fui ainda Será que é pra lá? Ah, eu pulei uma ilha, galera Pelo fato de eu ter subido de level Bom, ó Eu peguei o level 256 Peguei 1 milhão De grana Tá? Eu tô achando que é mais pra lá O lugar que eu tinha que ir Que era pra eu ir Ó, ali É magma Ai, galera Eu pulei alguma coisa, viu? Ó, não é aqui Aqui é onde nós já tava Hum, galera Agora ferrou Mano, pior que eu não queria ter pulado uma ilha Aqui é inicial? Aqui é inicial Vamos ver aqui, ó Consigo ver o mapa Level 90 Ai, level 90 só Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou procurar o lugar que era pra eu estar E eu já volto Galera, eu acho que é aqui, ó É aqui que eu precisava estar Bom, eu vou fazer isso aqui É... Aparentemente o meu level já é do Coliseu, né? Mas eu vou... Vou fazer as missões daqui Deixa eu ver... Deixa eu ver isso aqui Pera, eu sei que aqui tem dois Porque eu lembro quando eu tava... É esse aqui, ó Eu lembro quando eu tava seguindo a bússola Só pra ver pra onde eu ia, né? Eu vi que era esse aqui Não aquele lá Aí que eu vi que eram dois Deixa eu já ativar, então, aqui o casaco Vamos ativar o hack aqui também Ó, o hack, sei lá, né? Vamos conversar, ó Prisioneiro Ah, 190, galera Nossa senhora Esse aqui é o prisioneiro, né? Vamos... Opa Vamos juntar eles aqui Aqui dá pra juntar todo mundo, será? Dá pra juntar todo mundo, viu? Ih, um ficou parado aqui Esperar juntar Aqui Mata muito... Mano, mata bastante rápido, né, galera? Mata rápido demais, mano Tô dando 250 Deixa eu ver... 5, 6, 7, 8 Faltam 3 só Vou fazer uma missão de cada, galera Só pra gente ter feito aqui, tá? Ih, errei Só pra gente concluir, só Mutei 4 mesmo Porque eu quero pegar e fazer tudo do jogo, né? Então, é tipo assim Se isso daqui era uma parte do meu level Que eu tinha que ter feito Então eu vou fazer Mesmo que agora não vá fazer muita diferença, né? Beleza, fizemos Aqui, ó A entrada Vamos conversar com outro Prisioneiro perigoso 210 210 Nossa, né? Eu devia ter ficado farmando aqui, né? Eu devia ter farmado aqui Beleza Acho que só tem esses 3, né? Ah, não Tem 4 Depois a gente vai lá Acho que vai ficar muito longe Pra... Pra ir pra esquerda Pra não entrar lá Nossa, um que eu voando Nossa, um que eu voando Beleza Matamos 3, né? Montar esses 2 aqui Mais 1 Nossa, não É muito longe Eu não vou lá, não Tá um pouquinho mais forte ali Dá pra ver pelo HP, né? Mas não é muito... Muita diferença, né? Ah, só tem mais 2 Ah, preciso matar mais... Preciso matar 3 Será que vai spawnar o daqui de trás? Tá vindo Ó lá Beleza Venha Opa, ali tem outro Tem outro bicho ali Ah, resetou Calma Não vai... Não vai... Não vai... Não vai matar tudo junto, né? Toma Beleza Bom, vamos no outro ali agora Missão Warden 220 Um só? É boss? Ah, não Não é esse aqui não Isso aqui é chefe Arden Warden, na verdade Será que é qual? Ah, é esse aqui Ele solta poder, será? Bicho bate, hein? Bicho bate Não é bom ficar bobeando, não Só tô usando isso aqui, galera Ui, eu sei errado Caramba Tentei tomar ele agora Venha Tchum Eu tô usando aqui Aqueles lá dentro Porque Tem que esperar Recarregar, né? Enquanto espera recarregar A gente vai usando o outro Também que eu posso usar o... Os golpes de corpo a corpo, né? Não, usei o botão errado Beleza Um já foi então Então 260 Diretor-chefe Ah, tá Agora é isso aqui Agora é isso aqui Será que ele usa algum... É, é boss? Agora que eu vi Opa Apertei alguma coisa Mano, é isso aqui Mano, é muito bom usar o light É muito bom usar o light Mano, arregaça o bicho, cara Olha Toma Tô gostando de usar o light Tô gostando de usar isso aqui Tô gostando de usar isso aqui Um milhão e seiscentos mil Milhão e seiscentos mil de experiência Mas cadê ele? Oxi Oxi Oxi, mas ele não tá aqui? Não é aqui? Será que é lá em cima? Aí Não é aqui não Ué Onde que é? Não faz sentido ter esse negócio aqui no meio Porque isso não é aqui, né? Que estranho Bom, deixa eu... O pau leve aqui Esse aí é seis, né? Aqui, aqui, aqui Deixa eu igual Beleza, tudo igual Mano, e pior que ninguém matou, né? Porque esse servidor aqui é meu, né? Ah, não spawnou ali Não spawnou aqui Ficou faltando Não vou conseguir matar não, galera Pode ser que esteja bugado, né? Pode ser que esteja bugado Puts, que pena, mano Olha o tamanho do bicho Olha o tamanho do bicho, mano Bicho gigante Bom, vamos abandonar Depois a gente volta aqui Vamos rastrear lá pro Coliseu agora Eu não sei que level que é o Coliseu Mas... Ah, não, eu usei errado É... Não sei que level é o Coliseu Porém Eu já tenho um level pra lá Talvez seja 250 E agora 260 Talvez ative o meu... Ative o Haki, né? O Logia, na verdade Ative o Logia Então, tem chance aí De eu não conseguir bater neles Talvez, né? Talvez, assim Não sei Vamos ver Pra lá Beleza Ai, galera Galera, vocês estão gostando da série? Deixem nos comentários aqui Deixem sugestões também Deixem dicas Eu, de novo, estou lendo as dicas Que deixaram pra mim Nos comentários do vídeo anterior, tá? Então fiquem à vontade Bom, deixa eu Eu dar set spawn aqui Beleza Sempre tem um desse aqui Sempre tem um desse aqui Vambora Guerreiro Toga 250 lá Derrotar 7 1 milhão e 100 de experiência Esse aqui é o Toga Não, isso aqui é 250 275 Que dali é o Gladiador Esse é o Toga Ó, eu não tomo, hein? Eu não tomo Opa O negócio bateu na parede ali Vem Venha Quero ver Eu quero ver até Até onde vai Certo? Ninguém voltou Aí, tá dando certo Tá dando certo Tem que ficar renovando Aqui os ataques Tá dando certo Vambora, vambora Mano, super de boa Tendo a Light, né? Tendo a Light É super de boa, galera Tem mais pra cá Que a gente não viu? Não, não tem Deixa eu só dar uma olhada aqui Amigável 1v1 Amigável 1v1 Ah, aqui é um PVP Tipo assim Eu contra alguém, né? 5, 6, 7 Eu preciso matar mais 2 Vambora Tá ativado tudo, né? Beleza Eu tô esquecendo de ativar Às vezes o Haki, galera Quando eu morro Né? Quando eu morro Eu tô esquecendo de ativar, ó Dá uma olhada Tá ativado já Só que tá só na minha mão ali, ó Beleza Status, né? Beleza Leve 266 Eu vou tentar fazer, galera Galera, do Gladiador, viu? Que é 275 Eu vou tentar fazer Vamos ver se a gente consegue Porque daí Eu vou Eu vou juntar eles aqui, ó Com certeza eu vou apanhar, né? Apanhei Não faço nem Tenho muito dano, inclusive Então vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vale a pena também, né? Vamos ver se vale a pena Ficar fazendo isso aqui também Calma ali Pisão O bom que isso aqui Só joga pra trás, né? Beleza Opa Opa Ah, moleque Ué Já fiz Ah, não peguei a missão, né? Ah, que bobeada, galera Eu esqueço que tem O level necessário Pra você pegar Se você não tiver O level necessário Você não faz, galera Que bobeada, hein? Bom Então a gente vai ter que ficar Nesse aqui mesmo Eu acho que eu Acho que eu vou matar separado, viu? Acho que eu vou matar separado É mais rápido Do que ficar tentando Juntar os cinco Pra tentar matar Acho que é mais fácil Matar separado Aí Opa Aí, ó Pronto Muito mais rápido Muito mais rápido Fazer assim, eu acho Juntar os cinco Juntar tudo Ó Como é mais rápido Quer dizer Eu teria que pegar o jogo, né? Falaram pra eu não jogar Com a mira travada, galera Só que pra mim É o melhor jeito de usar, viu? De jogar Eu não tô conseguindo usar direito Assim, sem destravar, não Quer dizer Destravado Eu vou manter Beleza Beleza É, galera É muito rápido Fazer missão, viu? Muito rápido Eu precisava ser 275, né? 275 Se eu vou fazer lá do Do outro lado Só que ainda O Haki não vai estar ativado Eu acho Não O Logia não vai estar ativado Não vai estar ativado A gente vai ter que dar muito jeito Por conta do Do Da missão A gente já vai atraindo eles pra cá Chegou Boa Tá ótimo, né, galera? Matando rápido Estou bem rápido, ó É isso, galera A missão Basicamente é fazer isso, né? Falaram mesmo pra eu não usar Os códigos de level, galera De exit, né? Porque Nos próximos Nos próximos Mares Vai ser muito mais fácil Mais fácil, não Vai ser muito mais difícil De se upar Então seria mais interessante Se eu guardasse Pra usar lá, tá? Porém, galera Talvez eu não guarde, não, tá? Talvez eu não guarde Talvez eu use Ou talvez eu até use Rufux mesmo Pra conseguir 15 minutos Essas coisas Porque daí É o tempo de Tipo assim De um vídeo só, entendeu? É que aqui Eu não sabia como que ia ser Então por isso que eu não ativei E o mínimo lá É de 15 minutos Eu achei que poderia ser Algo diferente Ou algo mais difícil Eu não sabia bem O que eu ia fazer Mas daí Quando eu for Upar assim Eu ativo E show de bola Eu vou ver lá Ai, galera Esse é o segredo Olha lá Esse é o segredo Ai, já terminou a missão também Safe do safe, galera 269 Ó O que eu preciso aqui? 775 mil de XP no total Pra eu subir de level Aqui tá dando 1 milhão Então a cada missão que eu faço É pelo menos 1 level, né? É pelo menos 1 level Então assim Já tá começando a demorar um pouco mais Começando a demorar um pouquinho mais, né? Um passo de 2 level Nessas horas que seria bom ter o O bônus de XP, né? Não tem problema Não tem problema Quando for pegar pra upar level firme Aí eu vou ativar Acelera bastante Beleza Tudo certo, galera Tudo certo Tô com o hack ativado Tô de bola Já tenho level pra comprar o hack de observação Level não Já tenho dinheiro pra comprar o hack de observação Porém Eu ainda não tenho o level, né? Que é 500 Eu tô até pensando em pegar 500 aqui É, 500 não 300, galera Tô falando tudo errado Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar level 300 rapidão aqui E aí eu volto Pra comprar aquele hack Vamos lá Galera, só pra mostrar pra vocês Que eu já peguei o level aqui Pra fazer o do gladiador, tá? Vamos fazer uma vez aqui E aí eu vou Voltar a upar o level 300 O que eu tinha... Ó, tá vendo? O que eu percebi Que teve uma hora Que eles não estavam hitando Que eu fui testar Se ele tinha ativado E o lojinha, né? E depois começou a hitar Então vamos ver Se vai acontecer isso De novo, né? Quero ver se consigo juntar Todos aqui É um pouco mais chato isso aqui Mas Talvez dê certo Eu vou matar Me chate aqui Depois eu acho que é a minha Depois eu Eu mato ele Mas assim eu ganho tempo Pronto Desse jeito é mais fácil E agora tem que esperar Spawnar mesmo Cinco, seis, sete Ou são três Vou juntar quatro, né? Que vai aparecer os quatro Aqui do começo Cadê? Ali Aqui do outro Beleza Já junta esses quatro aqui Mais do que o necessário, né? É, agora Não ativeu E conseguiu me bater Quando você mora Que foi testar Que eles não estavam batendo Eu falei, ah, bacana Veio o outro E me bateu Aí eu não entendi direito Mas show de bola, ó Já, mano Já pegamos 281 Vou pegar 300 Aguenta aí Bom, galera Pegamos aqui então Level 300 Mano Tamo indo muito bem Deixa eu colocar aqui 4, 8, 12 Não 35 Beleza Aí agora 3, 3, 3 Show de bola, galera Show de bola A gente já desbloqueou Um novo lugar também, ó Magma Village É, falaram que lá Vai ser um pouco mais complicado Então a gente vai deixar Para um outro episódio O que eu quero fazer aqui agora É ir lá Onde é mesmo? É lá É lá Para a gente comprar O novo estilo de luta, tá? Eu sei que não está upado ainda direito Tem outro lá Que tem que upar ainda E tudo mais Mas, galera Eu vou comprando E aí depois A gente upa, tá? É para cá mesmo É aqui mesmo Vamos lá É aqui Beleza Entra aqui, né? É isso Eu ainda não entendi Como que funciona Esse negócio Ele está em outra ilha Ah, ele está em outra ilha, galera Ah, naquela ilha mais alta Agora que eu entendi Agora que eu me saquei, mano Vamos ver então Conversar Eu afundei inúmeros navios de guerra As pessoas me temem como senhor da destruição Ei, quer aprender a observação com o homem mais forte? Lógico O poder da observação permite que você sinta a presença de outros Bem como brevemente ver o futuro para desviar de ataques A sua observação vai ser fraca no começo Permitindo que você apenas desvie duas vezes E tenha um pequeno Uma pequena distância de senso, né? Mas É... Mas conforme você vai constantemente desviando, né? Usando o dodge Você vai estabil... Você vai poder Treinar isso E ganhar Um máximo De oito Dodges Oito Oito esquivas Né? É... E também Uma visão Uma distância da sua Da sua visão Maior também Gostei, mano Você gostaria de comprar a observação por 750 mil? Falando nisso Desviar pode ser uma opção mais eficiente contra mobs Perfeito, galera Pressione E ou K para ativar Ó Mas daí a gente joga assim? Que louco, galera Que louco, hein? Gostei Gostei Nossa, é lá para baixo Galera Muito bom, hein? Mano, olha O mundo aqui de cima Olha que da hora Olha o bug ali, né? Eu não tinha reparado nisso Eu acho que... Será que eu consigo cair daqui? Normal, né? Dá para acessar essa ilha voando Ou entrando lá onde a gente entrou O que eu vou fazer, galera? Eu vou rapidamente ali na ilha Do magma Só para a gente ver O que que está Esperando a gente no próximo episódio E... Porque eu quero ver, né? Estou curioso, né? Lógico Nossa Nossa, é longe, hein? É longe É que 600 metros Também está para baixo, né? Está para baixo Olha, ele aumentou ali Se não me engano E diminuiu Ó Beleza E... E vamos cair Eu deveria ter entrado Naquela portinha antes, né? Ó Eita Preula, galera Deixa eu ver aqui Level 300 Aqui é a missão Level 300 É, galera Ó Tem bastante coisa aqui, hein? E disseram que aqui, galera Já tem o haki, viu? Os mobs já... Ó Eu estou mudando Ó Está vendo? O corpo dele parece que está todo preto, ó E aí parece que nós não conseguimos bater nele também Então já começou a complicar a situação Mas eu gostei, galera Estamos evoluindo muito bem Olha como que fica... Olha essa observação, galera Gostei Mas enfim, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal E eu espero vocês na próxima Muito obrigado Valeu Um abraço do Eric Falou